A partir de hoje, e é bom ressaltar, as CNHs já vencidas, todo o processo anterior, vai cumprir os prazos anteriores. A partir de hoje, as carteiras emitidas a partir de hoje, aí sim elas vão cumprir os novos prazos. Ou seja, a pessoa que tem até 50 anos, ele vai renovar a CNH a cada 10 anos. Houve uma mudança em relação às punições, principalmente a suspensão do direito de dirigir. Nós temos hoje as pessoas que cometerem duas infrações gravíssimas no período de 12 meses, aí pontua a partir de 20 pontos. Ou seja, esses 20 pontos já gerariam a suspensão. Mas aqueles que cometerem apenas uma gravíssima no período de 12 meses, aí nós teríamos 30 pontos. Ele pode chegar até 30 pontos. E as pessoas que tiverem, ou seja, não tiverem nenhuma gravíssima, aí sim eles chegariam a 40 pontos. E é importante ressaltar que aqueles profissionais que atuam na categoria CDE, ou mesmo na B, mas que são profissionais, esses ficam isentos dessas penalidades.